Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Egonos Missing, quem não é inscrito se inscreva para não perder nenhum conteúdo, vamos aqui de rodada 35º do Cartola FC, na última rodada fechamos a zaga do Atlético e fizemos a pontuação 74,01, esse time aqui é para tirar a diferença dos nossos concorrentes, vamos escalar aqui um time ousado, mas também porém conservador, mas fechando a zaga, vamos fazer aquela mescla ali e ousar em algumas peças e fechando a zaga, buscando o SG do time completo aqui para poder tirar a diferença dos nossos concorrentes, e sem mais delongas, bora para as análises, vamos aqui, nosso time aqui, como nós falamos aqui, a zaga do Atlético, nós temos colocado Alan Patrick, Sacha e Patrick, Thiago Galato foi ruim, Pedro Raul também não teve a pontuação boa, e o Robson, nosso capitão ousado, só entrou no final do jogo, jogo, isso atrapalhou um pouco, mas mesmo assim fizemos a pontuação boa, 74 pontos pela rodada, os jogos aqui galera, que nós vamos ter aqui, Ceará e Fluminense não será válido, temos aqui, Botafogo o verso Cuiabá aqui, confronto o décimo contra o décimo primeiro, São Paulo versus Atlético Mineiro, confronto o oitavo contra o sétimo, o América Mineiro aqui é o décimo primeiro, contra o Inter que é o segundo, já o Atlético Paranaense aqui é o sexto, contra o décimo terceiro que é o Goiás, o Juventude é a rebaixada, enfrenta o Curitiba super ameaçado, o Atlético Goianiense aqui também super ameaçado, enfrenta o Santos, que vive uma inconstância frenética, o Havaí aqui também quase já na Série B, enfrenta o Atlético, ou o Red Bull Bragantino, que está vivendo um campeonato de muita oscilação, o Palmeiras que é o virtual campeão, enfrenta o Fortaleza, que é uma excelente equipe, o Flamengo que vai estar comemorando aqui, foi o campeão da Copa do Brasil, o Libertadores, enfrenta aqui o Corinthians reeditando a final, vamos analisar aqui os confrontos aqui, igual a gente falou, Botafogo versus Cuiabá, o Botafogo aqui está brigando aqui pela vaga no Libertadores, nos últimos cinco confrontos, três vitórias, uma derrota e um empate, já o Cuiabá aqui super ameaçado aqui, está aqui precisando muito da vitória, está com 33 pontos, precisa urgentemente, 34, perdão, precisa urgentemente da vitória, então vai ser um jogo muito disputado, os últimos cinco jogos aqui, três derrotas, um empate e uma vitória, vejo o confronto aqui muito equilibrado, mas meu palpite aqui é 1x0, Botafogo, São Paulo versus Atlético Mineiro, confronto aqui de briga direta para o Libertadores, eles estão muito próximos aqui do Atlético Paranaense, que pode virar, já virou praticamente um G5, já virou praticamente um G5, com o Flamengo aqui, tem a vaga direta aqui, já virou um G5, então, estão sete pontos, o Atlético Mineiro, o São Paulo está a oito pontos do Corinthians, então está muito aberto, nos últimos cinco jogos do Atlético Mineiro aqui, duas vitórias para o Atlético Mineiro, dois empates e uma derrota, já o São Paulo, três vitórias, uma derrota e um empate, vejo esse confronto muito equilibrado, vejo um confronto de ambos marcos, meu palpite aqui, 1x1, América versus Inter, o América também está brigando aqui pelo Libertadores, deu uma desgarrada, mas ainda está na briga ainda, com 46 pontos, já o Inter está brigando aqui pela segunda posição, está com 64 pontos, título, para mim esquece, faltando aqui quatro rodadas aqui, 12 pontos a disputa, 10 pontos a diferença, para mim não tem chance, meu palpite aqui, pode ser um SG para o Inter, meu palpite aqui, 1x0, Inter, Atlético Paranaense versus Goiás, o Atlético Paranaense acaba de perder a Libertadores, mas tem que pontuar, tem que virar a página, aqui é o sexto colocado, já o Goiás aqui é o 10º, terceiro colocado, então vejo aqui, chances aqui, para mim mesmo, o Atlético Paranaense vindo dessa derrota, creio que vai virar a página, para mim, meu palpite aqui, 2x1, Atlético Paranaense, Juventude versus Curitiba, o Juventude aqui, já é o virtual rebaixado, com apenas 21 pontos, está a 13 do Cuiabá, então, já é o virtual rebaixado, não, já está, já está rebaixado sim, já está rebaixado, já o Curitiba aqui está brigando para não cair, então, esse confronto aqui, para mim, muito favorável aqui para o Curitiba, nos últimos 5 confrontos aqui, o Juventude, 3 derrotas e 2 empates, já o Curitiba aqui, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, nesse confronto aqui, para mim, 2x0, Curitiba, chance de SG aqui, Atlético-Goianiense versus Santos, Atlético-Goianiense é outro time aqui, está brigando seriamente com o rebaixamento, está com 33 pontos, nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, já o Santos aqui, estava brigando aqui pela Libertadores, mas desgarrou bastante, está com 43 pontos, 3 derrotas e 2 vitórias, mas aqui, veja esse confronto aqui, favoritíssimo para o Atlético-Goianiense, para mim, meu palpite, 2x0, Atlético-Goianiense, Havaí versus Bragantino, Havaí também aqui, está a 6 pontos para a saída da zona de rebaixamento, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, está seríssimo candidato para cair para a Série B, já o Bragantino, em alguns jogos Flamengo 4 empatou 1, já o Corinthians aqui, empatou 2, venceu 2, perdeu 1, veja aqui, meu palpite para esse confronto aqui, 1x1, e o último confronto aqui da rodada, Palmeiras versus Fortaleza, confronto escutado, mas esse Palmeiras aqui, favorita nesse confronto, com 3 vitórias e 2 empates, já o Fortaleza aqui, quem diria, né, segundo turno impecável, brigando aqui por vaga, na plena Libertadores, 3 vitórias e 2 empates, meu palpite aqui, 1x0, Palmeiras, agora vamos olhar aqui os artilheiros, Cano, Pedro Raul, Caleri, Bissoli, Hulk, Marcos Leonardo, Gabigol, Pedro, Roger Guedes, Luan Cândido, Rony e Mendonça, agora vamos para a escalação aqui, hein, galera, vamos escalar nosso time aqui, hein, vamos escalar kill, time, vamos colocar um SG aqui, tem vários jogos aqui que dá para buscar um SG, vamos vender todo mundo aqui, vendemos todo o time, vamos buscar o SG mais provável aqui, o SG que nós vamos buscar nessa rodada aqui, galera, tem vários SG aqui importantes, vamos voltar aqui para os jogos, para ficar mais fácil para mostrar, para mostrar aqui, vamos para os confrontos, vamos aqui nos confrontos aqui, fica mais fácil para mostrar aqui, Botafogo, para mim tem chance de SG, Inter, Atlético Paranaense, Curitiba, Atlético Goianiense, Red Bull, Hawaii também ambos tem, e o Palmeiras, veja esses aí com mais chance de SG, Flamengo e Corinthians aqui, veja um confronto equilibrado, como eu disse, o time que nós vamos colocar o SG será o Curitiba, vamos aqui no Curitiba, viu, galera, veja, veja o Curitiba aqui, melhor para o SG aqui, porque não vejo Juventude com força nenhuma, nenhuma mesmo, vamos aqui no, colocar o SG do Curitiba, vamos filtrar aqui, Curitiba, vamos colocar aqui, Guto Ferreira, no gol vamos de Gabriel, nas laterais vamos de Rafael Santos e Nathanael, na zaga aqui vamos de Castan e Chancelon, agora vamos tirar o filtro, vamos aqui para os atacantes, atacantes, tem muitos atacantes bons, hein, galera, Dudu, muito bom, Cebolinha, Roger Guedes, Santos e Nathanael, na zaga aqui vamos de Castan e Chancelon, agora vamos tirar o filtro, vamos aqui para os atacantes, atacantes, tem muitos atacantes bons, hein, galera, Dudu, muito bom, Cebolinha, Roger Guedes, Marcos Leonardo, Rony, Léo Gamalho, Julio Léo Gamalho, temos Tiquinho Soares, Alex Manga, muito bom para rodado, Bissoli, Marinho, Arthur, Júlio Alberto, Júnior Santos, vários atacantes aqui com muito potencial, Vitor Roque, vários atacantes, Pedro Rocha, mas aqui nós vamos aqui de, nós vamos de, Caleri, Léo Gamalho e Tiquinho Soares, agora na meiuca aqui nós vamos de, tem Zé Rafael, Gustavo Scarborough, Zarate, Werton Rato, João Gomes, Patrick, Baralhas, excelente, Salso Vera, Juninho, tem peças aqui muito interessantes, Lucas Sartre, está contando super bem, Rubens, uma boa, José Elson, Johnny, tem peças aqui interessantes aqui, Matheus França, quando faltam os titulares do Flamengo aqui, né galera, falta aquela, aquilo algo a mais, né, mas vamos aqui, no meio de campo aqui nós vamos de, Scarpa, nós vamos aqui de, meio de campo aqui, não está tendo aquela unanimidade não, mesmo que nós vamos de Scarpa, Zé Rafael, vamos pôr Zé Rafael aqui, e vamos colocar aqui, o Elton Rato, agora vamos para os reservos aqui galera, vamos colocar os reservos, e depois vamos escalar, Kiel e Capitão, hein, os reservos aqui vão de, Alfimanga, Alfimanga, vamos colocar aqui, no meio de campo, nós vamos colocar, Patrick, Patrick voltou, de uma fase muito boa, na zaga aqui, nós vamos de, Nícolas Hernandes, na lateral que nós vamos de, Jefferson, e Patrick voltou a viver uma fase muito boa, na zaga aqui, nós vamos de, Nícolas Hernandes, na lateral que nós vamos de, Jefferson, e no gol para fechar o nosso time aqui, antes de escolher o capitão, nós vamos de, Renan, e o nosso capitão galera, será, Léo Gamalho, vamos, montar esse time aqui, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, segue o canal, ativa o sininho, e fique com Deus. Tchau.